Um ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores em 150 países acendeu o alerta para a segurança na internet Empresas e governos foram vítimas de hackers que introduziram programas espiões que sequestraram dados e exigiam pagamento para a liberação No Brasil não houve registro de ataques em computadores do governo federal Mas o Serpro, a empresa responsável por parte da área de tecnologia da informação do governo está em constante vigilância Nós lidamos com dados de todos os cidadãos brasileiros Então nós temos aqui um grupo de resposta a ataques que são aqueles grupos formados para monitorar todos os tipos de vírus que possam estar entrando na nossa rede e a gente fazer um contra-ataque desses vírus Nós temos software e hardware que são próprios para evitar que esse tipo de ataques aconteçam A segurança da internet deve ser uma preocupação não só das empresas e de governos mas de toda a população Vírus podem roubar dados de computadores pessoais e trazer dor de cabeça para o cidadão Por isso, mais do que nunca, é preciso seguir as orientações de segurança na hora de navegar na internet Não se deixar enganar por ofertas tentadoras que você recebe pela internet Essas ofertas, de forma geral, te induzem a clicar em alguma coisa a instalar algum tipo de programa e esse programa instalado no seu computador aparentemente inofensivo pode estar roubando as suas informações ou tornando o seu computador escravo de trabalho para redes criminosas espalhadas pelo mundo inteiro O usuário de internet deve ficar atento também às tentativas de fraude envolvendo nomes de instituições governamentais Neste mês, Ministério do Turismo e Receita Federal alertaram sobre tentativas de fraude eletrônica envolvendo o nome das instituições e tentativas de aplicação de golpes via e-mail Você nunca deve abrir e-mails que têm um fundo estranho que quando você abre e diz assim Olha, a Receita Federal diz que você caiu na malha A Receita Federal não manda esse tipo de e-mail Ela te manda normalmente uma notificação com AR para que você registre e diga, olha, recebi aquilo para que você possa ter certeza de que recebeu alguma coisa do governo Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter no ambiente de trabalho e a gente tem que ter em nossa casa também quando abrimos os e-mails Matemieu Part das Peças E